Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura Online. É o seu canal de compras Natura aqui no YouTube, Facebook. Temos o blog, temos também o nosso espaço Grazes Cosméticos. E agora com o espaço novo Eu Sou, Eu Sou, para você conseguir comprar e com garantia de melhor atendimento da internet. E hoje a gente veio fazer uma lembrança do Pri Prioka. Várias meninas já pediram para a gente estar vendo o Pri Prioka. Então a gente fez aqui uma pesquisa, um estudo, estamos com várias páginas de informação para ler e para passar para vocês. Quem não lembra do Pri Prioka é uma semente encontrada aqui no Brasil que exala um óleo, que libera um óleo muito, muito, muito cheiroso, muito, muito gostoso. E ele foi um perfume lançado em 2004. E a diferença dele é que ele foi lançado como parfum mesmo. Ou seja, ele é quase 90% óleo essencial e o restante de outros óleos e álcools, né? Para fazer a diluição, para ficar mais fácil de aplicar, porque só o óleo é mais complicado. Então aqui no site da Fragrântica, que a gente sempre passa por aqui, que é uma biblioteca, vamos pôr assim, de todos os perfumes lançados no mundo todo. Então é bem legal esse site. Se você tiver saudade de algum perfume ou quer saber mais sobre algum perfume, é só ir lá. Então aqui eles dizem que é um perfume floral verde compartilhável. Achei bem interessante essa palavra. Pri Prioka Parfum, ou perfume do Brasil, foi lançado em 2004. As notas de topo são bergamota, limão verdadeiro ou siciliano e laranja. As notas de coração são gálbano e lírio do vale. E as notas de fundo são sândalo, almíscar e âmbar. Aqui tem a foto das fragrâncias que fazem parte desse perfume. A gente também foi até a rede Natura para procurar o Pripyok. Realmente ele está como produto indisponível. Vai ajudar muito se vocês colocarem aqui no avise-me e colocar seu e-mail e o seu CEP. Quanto mais pessoas solicitar o perfume, mais rápido a Natura retorna esse produto para o estoque. É porque ela trabalha com demanda. Toda fábrica quer lucratividade, visa lucratividade. Então, se tiver uma demanda forte, com certeza eles voltam. Aqui a descrição do perfume no site da Natura, na nossa rede, no nosso espaço, Grás e Cosméticos. Ele é feito com óleos essenciais, 100% brasileiro, obtido de forma sustentável. Inéditos na perfumaria mundial. Usando o ativo Priprioca. Possui uma fragrância que reúne a riqueza das matas e a tradição dos povos das florestas. Muito legal, né, gente? Ele vem com 30ml, é R$290. É um perfume mesmo de exportação. Maravilhoso. A gente deu um buscar Priprioca aqui na rede do espaço Grás e Cosméticos. Novamente, indisponível. Então, clica para avisar. Põe seu CEP. Põe seu e-mail. E avise-me. A gente já pôs. Eu não vou ficar pondo muito. Porque, de repente, eu tenho medo deles não avisarem. Então, e aí o que aparece aqui? Uma super sugestão que tem a Priprioca também, que é o Ecos Magia da Floresta. Então, se você está com saudade do seu Priprioca, corre aqui nesse link que eu vou deixar aí embaixo, aqui na descrição do vídeo, que é do Ecos Magia da Floresta Feminino. Ele tem o mesmo caminho olfativo. É o mesmo perfume, Grazi? Não. Não são o mesmo perfume. Não é a mesma fragrância. Mas ele tem o mesmo caminho olfativo. E com esse mesmo caminho olfativo, a gente consegue trazer mais lembranças daquele perfume que antes a gente costumava. Enquanto carrega o site, eu vou mostrar que tem muita gente que guardou. Provavelmente, esses perfumes já estão vencidos. Mas eles estão à venda. E quem gosta do perfume, faz esse pequeno investimento. Tem alguns preços bem legais aqui. Esses sabonetes também estão vencidos. Então, dá uma consultada antes de fazer a compra, para ver se o produto está legal, se está embalado, tudo mais. Então, eu vou deixar o link do Ecos Magia da Floresta Feminino. E ele conta aqui para a gente. Deixa eu trazer mais para cá a história para vocês. Que chove todo dia na floresta amazônica. O céu escurece. E de uma hora para a outra, até o céu despencar. Então, de repente, as nuvens se dispersam e o vento cessa e a magia da floresta acontece. E no corpo, ele tem a preprioca, fresia, peone e jasmin. Ele também tem as notas verdes. Então, vai lembrar bastante o perfume que a gente gosta. Então, a Natura está sempre evoluindo. Como a gente fala, os perfumes estão sempre evoluindo. Eles vão trazendo uma tendência do antigo. E vão se misturando as novas fragrâncias das novas gerações. Então, vai fazer... A gente está fazendo esse vídeo na Black Friday, em novembro. Então, você consegue comprá-lo pela metade do preço. Então, aproveita. Já faz seu pedido. Já experimenta. Já mata a sua saudade. E eu vou ficar esperando a sua curtida. O seu like. A sua inscrição aqui no canal. Já se inscreve. Já curte. Porque é muito importante para a gente. A sua participação. Para divulgar os vídeos. Para levar para mais pessoas que estão procurando soluções para matar a saudade. Porque a gente realmente... Olha, tem histórias que a gente lê que emocionam muito dos perfumes que marcaram nossas vidas. E realmente, a gente faz uma busca. E a primeira sensação que vem quando a gente lembra de um perfume é daquela sentimento gostoso, bom que a gente teve. Então, já descreve aí a sua sensação. O que ele te lembra. O que você lembra quando usava esse perfume. O que aconteceu. Para a gente ter mais histórias para contar aqui. Para ficar um canal muito interativo. Muito gostoso para você estar participando também. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado. 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 Obrigado.